E pessoal, hoje novidade muito boa para a emulação de Nintendo 3DS, o Cidia depois de muito tempo sem trazer novidades relevantes, grandiosas, a gente pode dizer assim, para a emulação de Nintendo 3DS, dessa vez trouxe duas, no caso uma já chegou e a outra breve chegará, vamos começar primeiro com a que já está disponível para todos, que é a introdução da API SDL, possibilitando que você utilize controles com suporte a sensor de movimento de forma nativa no emulador, anteriormente você tinha que usar o SEMUHOOK, a extensão do SEMUHOOK com o servidor UDP, funcionava também muito bem, só que agora é tudo direto, de forma simples e prática, basta você plugar o seu controle e identificar a API SDL nas configurações de movimento, ele é compatível, como eu falei, com o DualShock 4, DualSense, Nintendo Switch Pro Controller, dentre outros, vale a pena você testar ele, e vale lembrar que tudo isso já está disponível nas versões Canary Demoador, utilize sempre elas, que é onde chega primeiro as novidades, agora vamos lá no meu desktop, que eu vou mostrar para vocês como funciona o novo recurso. E aí pessoal, estou aqui com o Citroën, na versão Canary, é muito simples agora, estou com o meu DualShock 4, aqui por cabo, não está o DS4 Windows, não está ligado para ele, está direto, no controle, certo? Basta você vir aqui em emulação, configurar, parte de controles, movimento, toque, e aqui em fontes de movimento, a gente tem a API, agora SDL, você vai pegar o seu dispositivo, DualShock 4, DualSense, Nintendo Switch Pro Controller, vai vir aqui em controller, vai configurar, e após apertar o OK, você vai apertar no seu controle, qualquer botão, para ele identificar a partir de qual dispositivo, ele vai pegar a fonte de movimento, vai clicar em OK, e aqui gente, é muito simples, deixa eu continuar aqui com o Mario, vou vir aqui, e eu já consigo mexer tranquilamente, com o meu DualShock 4, fazer os movimentos necessários, está não tendo a necessidade mais do SemoHook, o servidor SemoHookDB, obviamente você ainda consegue utilizar, porque ainda é possível, você utilizar o seu celular, por exemplo, como fonte de movimento, mas está totalmente funcional, deixando as coisas agora, bem mais práticas. E a próxima novidade gente, que não está disponível, mas breve estará, é a porte no caso, de uma funcionalidade lá do Cita Android, da versão mobile do emulador, que foi originária do Yuzu, o emulador de Nintendo Switch, e eu estou falando da emulação assíncrona da GPU, que eu falei, chegou primeiro na versão mobile, e finalmente está chegando na versão de PC, no que consiste isso? Basicamente a emulação da placa de vídeo do 3DS está sendo feita, a partir do momento que você ativar essa opção, será feita em um núcleo separado, aumentando a performance, creio eu, de forma significativa. Vale lembrar gente, que quando utilizar um renderizador por hardware, você vai utilizar a sua placa de vídeo, para realizar os processos gráficos, mas mesmo assim, você precisa de um núcleo da CPU, dedicado pela comunicação, dentro desse processo de emulação de placa de vídeo, e no caso, com a emulação assíncrona, você deixa um núcleo só para essa função, melhorando muito a eficiência do processo. A gente viu isso acontecendo no emulador de Nintendo Switch, que foi o lugar que chegou primeiro, no Yuzu, essa função, para Android, para tirar proveito de todos os núcleos disponíveis dos celulares, os celulares vêm com processadores com mais lucros, o que é interessante, eles utilizaram dessa ferramenta para conseguir aumentar a performance do mobile, e agora chegando para a PC, vai melhorar muito a emulação de Nintendo 3DS. A PR para essa melhoria lá no GitHub foi aberta 15 dias atrás, e pelo que eu ouvi está tudo ok, só está esperando a revisão de duas pessoas responsáveis pelo projeto, para a partir daí chegar na versão Canary, que estará disponível lá na aba de configuração gráfica, na parte avançada, vai ter lá um botãozinho chamado Enable Assíncronos GPU Emulation, então fique ligado aí, atualize sempre a sua versão Canary, a Canary, que eu sempre recomendo para vocês, para ter as últimas novidades. Vocês podem reparar que muita coisa ocorre de porte de um projeto para o outro, ainda mais que meio que os responsáveis dos projetos estão, tanto no Yuzu quanto no Citra, é uma coisa que seria muito bom, muito bom mesmo a gente ver, para o OpenGL, no caso que é a API que o Citra usa, seria uma compilação assíncrona de shaders também. Eu sei que o ideal seria a implementação da API Vulkan, mas isso é muito trabalhoso, eu não vejo ninguém no momento relacionado com o projeto trabalhando nisso, então já que tem o OpenGL, seria bom implementar o shader GLASM, igual a gente tem no Yuzu, porque usando o método tradicional, o GLSL, dá umas travadinhas bem chatas, até mesmo o meu processador ali, que é um processador bom, a gente tem travadas ali na hora de compilar pela primeira vez o shader, e isso é bem ruim, isso é bem ruim, a emulação de 3DS já está bem avançada, seria uma adição muito boa, muito bem-vinda, esse novo método de compilar shader mais rápido. Fora isso, tem algumas coisinhas interessantes que estão para vir também, como um editor personalizado e bem melhor na interface do usuário, principalmente da janela de renderização, temos algumas melhorias para quem utiliza no Mac OS, tem uma funcionalidade, parece que está tudo ok ali ainda, mas ainda não foi implementado, que é você selecionar, você poder selecionar diretórios customizados para você carregar os shaders que você compila, e outras coisas menores sendo trazidas da versão de Android. Mas é isso, gente, muito obrigado a você que me acompanha, peço gentilmente, vire membro do canal a partir de R$ 2,99, você me ajuda a continuar o trabalho do YouTube, clica em seja membro, dá uma olhadinha, faz toda a diferença aqui para mim, beleza? Muito obrigado e fui! Obrigado e fui!